e continuando aqui tá vamos falar agora um pouco sobre a conexão reversa né e o cenário para a gente fazer uma abordagem para você entender um pouco sobre a conexão reversa tá eu vou fazer o seguinte vou abrir o cali o cali linux e o nosso metasport table também que eu só lugar nele aqui msf de mim msf de mim essa máquina aqui 28 eo cali é 24 show então é o seguinte da gente vamos começar a fazer o reverso tá bom fazer o ataque né o conexão reversa e vamos para o cenário vamos montar o seguinte o cali é o atacante tá é o atacante e o metasport table aqui no caso é a nossa vítima certo e anteriormente no ataque a gente fez anteriormente o cali aqui o nosso atacante no caso tá ele vai ser o servidor tá diferente da conexão direta no caso anteriormente né o atacante ele se conectava fazer a conexão direta agora não o atacante vai ser o servidor não vai fazer uma conexão direta vai receber uma conexão da vítima tá e na conexão direta por exemplo só para você entender um pouquinho mais na conexão direta como a gente viu anteriormente o backdoor tá a gente abria na vítima certo a gente abria na vítima o backdoor a porta dos fundos né a vítima era o servidor e aí o atacante no caso o atacante conectava entrava pela porta dos fundos certo sendo assim isso obrigatoriamente fazia com que a vítima tivesse que ter um ip público ip sempre dela né a preocupação é dela mas como eu falei na conexão reversa a gente vai mudar isso e o atacante que passa a ter que se preocupar em ter um um ip público caso o ataque seja em rede externa né em rede local ficaria praticamente a mesma coisa né mas o atacante ter que se preocupar em ter uma dns dinâmica né uma coisa configurada e a vítima no caso somente iria se conectar ao atacante né ao ser a central da rede assim digamos né então vamos fazer o seguinte digamos aqui vamos fazer esse cenário aqui agora tá então aqui no cali eu vou simplesmente dar um nc menos l menos p sobre um negocinho calma e menos h tem uma opção do existe uma opção aqui do netcat que está aqui o menos n é o menos ele só ignora o erro de um ip tá beleza então eu vou dar um um nc né um etiquete menos n menos l menos p era uma coisa legal do netcat que a gente não precisa botar menos em mim a gente pode botar por exemplo menos lp a gente pode botar junto tá as flags não precisa por exemplo ser menos eles menos l menos p a gente pode simplesmente n lp tá e a porta 3.000 certo porta 3.000 eu posso botar por exemplo menos ver aqui também para dar um verbose mas enfim deixa no final só no final eu vou deixar no final eu trabalho no final para entender que ele comando tá em verbose e tal é minha é minha organização tá bom então vou dar um entre aqui e beleza ele tá escutando a porta 3.000 aqui no caso tem um servidor montado aqui tá aí a vítima né digamos que imagina que a gente comprometeu a nossa vídeo a gente comprometeu a vítima a gente ganhou acesso através de uma engenharia social a gente fez com que a vítima conseguir executar esse comando aqui tá bom a gente pode ir um pouco mais para frente na parte de exploração tal mas mas para você entender o conceito a gente conseguiu fazer com que a vítima rodasse um comando tá então a gente conseguiu que ela rodasse um comando para se conectar lá no servidor lá no atacante né então um etiquete aqui no etiquete é o ip e no caso ip lá da 24 no caso 192 168.0 ponto 24 na porta 3.000 certo certo 3.000 então tá aqui tá aí vamos só agora anexar deixa eu botar um menos ele lembra do menos e a gente vai de alguma forma né anexar no cliente e não no servidor né quando o cliente se conectar tá bom no meu servidor no caso servidor atacante ele vai jogar o bin bash jogar shell tá então ele tá ele vai vai anexar aqui jogar no servidor tá então menos e bin bash e cara se esse comando que for rodado de forma oculta na a máquina talvez um menos em background a gente nem o usuário enfim percebível tá então para o usuário comum assim digamos então é bem interessante e a maior vantagem a maior vantagem realmente do ataque reverso tá é que o atacante o atacante é o atacante que se preocupa em ter uma dns dinâmica então imp o usuário público o usuário ele simplesmente se prepara para receber a conexão tá e geralmente durante o treinamento tá a gente sempre vai a gente vai dar preferência a quando a gente for trabalhar com arquivos infectos né arquivos infectados payloads enfim a gente sempre vai dar preferência ataques do tipo reverso tá pois a gente não precisa se preocupar em ter que conectar por exemplo mais antigamente geralmente fazia uns ataques de mais baixo mas menos luxuosos assim né a gente tem que se preocupar por exemplo será se a vítima tá online para fazer a conexão será se como como que a gente fazia isso né ficava cuidando no MSN o cara entrou online então agora vou conectar na máquina dele fiz muito isso então praticamente um criminoso né tem que ficar aguardando a pessoa ficar online para conectar aqui no caso do reverso não a pessoa entra online e automaticamente a máquina dela conecta no servidor tá fica uma coisa rodando e de forma de forma oculta tá então vou dar um enter aqui para receber a conexão e enfim tá aberta a Chelsea é um ls aqui se eu der um ifconfig a gente vê que eu vou estar usando já o a shell né tá do nosso metasportable e pode ser feito uma rede uma rede local tem muito poder isso tá seja enfim seja ambiente que for ambiente externo também através explorando uma DNS dinâmica um IP público e tal então esse é o conceito de shell reversa tá bom a gente um pouco mais disso um pouco mais pra frente tá esse módulo é mais para você entender realmente como funciona a gente vai ver de forma mais mais um optimizada mais luxuosa assim né através de um outros tipos de backdoors tá bom por exemplo um backdoors para aplicações web com foco em aplicações web um backdoor em PHP por exemplo a gente vai trabalhar isso mas o objetivo você entender o conceito do reverso tá bom então é isso aí a gente poderia fazer esse mesmo processo o pessoal perguntou né no 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 Windows né se tivesse um etiquete instalado fechar aqui a gente poderia em vez de botar o do bin bash né seria o exe ponto não cmd.exe né e abriria lá no caso a linha de comando do do Windows né que é algo parecido com c dois pontos sim né a gente poderia dar um dir no caso que é o que é o ls tá bom enfim é mais para o ambiente Windows tá então esse é o conceito é o conceito de reverse shell tá bom de conexão reversa beleza show e aí e aí Tchau.